É a sapata, a sapata corrida que nós estamos realizando lá para começar a levantar as paredes, tá bom? A sapata corrida dessa construção foi até tema de uma transmissão ao vivo que nós fizemos no nosso canal há algum tempo atrás e que falamos pro pessoal que a gente ia colocar uma playlist no nosso canal, então a gente começou a fazer essa playlist agora, tá bom? Olha aí então, a sapata corrida sendo, começando a ser feita, né? Esse terreno aí pessoal é um terreno arenoso, um terreno firme, né? A sapata ela quase que vai ser superficial ali, na parte mais baixa do terreno, ela tem no máximo de 30 a 35 centímetros de profundidade. O terreno, como eu falei, é arenoso, não adianta cavar muito profundo porque vai começar a florar água, né? O nosso lençol flérico aqui é muito alto, né? Então, por isso mesmo que a gente usa aqui na nossa região muito a sapata corrida, né? Porque a sapata corrida, a tendência dela é deixar o imóvel mais firme, resistente do que a sapata isolada, no caso nosso aqui, tá bom pessoal? Pra fazer mais sapata isolada pra esse projeto aí, nós teríamos que fazer uma sapata isolada muito profunda, pra dar sustentabilidade. Já a sapata corrida, ela funciona como um todo, né? Como se fosse um grande sapato, eu costumo falar, né? Como se fosse um grande sapatão, grandão, né? Segurando a casa toda por um todo. Então, a gente vai fazer uma sapata de 50 de largura por 20 de altura, né? A profundidade, como eu falei antes, né? No lado mais baixo do terreno, não chega a 30 centímetros. Ali é um pouco mais profunda, porque ali tem... O terreno tá mais alto, né? Então, a gente teve que fazer uma... Cavar um pouco mais. Não usamos também gabarito, pessoal. Aquele gabarito que a gente coloca na volta, todo aquele gabarito na volta ali. A gente optou por uma outra técnica, né? Que até a gente teve uma pequena orientação aí do nosso querido amigo, mestre Esdras, do canal Macetes da Construção, né? Que ele tá lá também com uma grande playlist lá, fazendo uma construção do zero. Então, a gente tomou lá umas dicas dele lá pra começar a fazer esse gabarito, que é um gabarito isolado, que eu chamo, né? A gente apenas coloca estacas onde vai as paredes e corre a linha. É bem simples de fazer. Não tem muito mistério. Mas, obviamente, que daria pra ter feito um gabarito tradicional, né? Aquele que corre toda a madeira à volta do projeto. Isso é uma questão de opção. Não é uma questão de dizer que um é melhor do que o outro. Ou um vai funcionar melhor do que o outro. Então, é uma questão de opção ali na hora do projeto. E é principalmente do profissional que está executando a obra, que no caso sou eu, né? Olha aí, ó. A gente tá seguindo ali o nível da linha. Essa linha, ela tá no nível. Essa lateral aí do terreno, ela tem 23 metros de comprimento. Vai dar 11 metros de muro, mas o restante é da parede da casa, né? Onde vai o muro, a gente vai fazer algumas estacas que na sequência dessa playlist vocês vão acompanhar também. Tá bom? Olha o WhatsApp aí funcionando. Que belezinha, hein? Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam. Olha aí. Não se esqueçam que o nosso canal vai ter várias prelists, né? Com o WhatsApp e tudo chegando no nosso canal a partir desse momento. E a nossa primeira prelist do nosso canal, desse nosso novo projeto é Sapata Corrida, pessoal. Como eu falei pra vocês anteriormente, né? A gente não usou o gabarito tradicional nesse nosso projeto ali, ó. Colocamos as estacas no limite das paredes e puxamos as linhas, né? O que nós estamos fazendo agora ali é exatamente isso. Cortando as estacas pra colocar na armação da caixaria. Essa obra vai ter 7 de largura por 10 de comprimento. É uma casa geminada, ou seja, são duas casas, na verdade, com o mesmo projeto. E é bem interessante, pessoal, na sequência dos nossos vídeos que vocês vão ver, a gente optou por fazer o banheiro desse projeto aí, os dois banheiros, na verdade, um de costa pro outro. Ou seja, um do lado do outro, como queiram chamar, né? Que aí, a hidráulica, a gente economiza muito, porque os dois banheiros estão interligados um no outro, né? Então, é bem interessante pra economia. Do que fazer um banheiro no lugar, né? E o outro um pouquinho mais afastado. Na sequência do trabalho, vocês vão acompanhar todos esses passos aí que a gente realizou. A gente está agora na construção da caixaria. Essa sapata corrida, ela tem 50 de largura, 20 de altura. E esse lado que vocês estão vendo, ó, é o lado que vai ter 11 metros de muro. E o restante dos 23 metros vai ser a parede da casa geminada. O que nós estamos fazendo ali, pessoal, é um gabarito que a gente fez, ó, pra fazer com que a largura da sapata, ela saia idêntica. Sem estar precisando toda hora colocar trena, pra marcar ali os 50 centímetros de largura, né? E esta linha aí na lateral, é a linha que a gente vai tirar o nível do solo até a linha ali. Aqui deu 44 centímetros de altura, se eu não me engano. É uma sapata que não tem muita profundidade, porque o solo ali é um solo estável, um solo firme, mas se cavar mais ou menos 30 centímetros abaixo desse nível aí, ó, já vai brotar água. E aí a coisa complica, principalmente pra quem não tem muito recurso, né, pra baixar o lençol freático. Então, é preferível fazer nesta altura aí, que o solo está firme, do que tentar cavar mais e achar água. Pra quem tem mais condições, né, quem tem recursos e de pagar uma empresa especializada, obviamente ela vai baixar o lençol freático, um pouquinho ali, né, vai colocar drenos, vai colocar bombas, e aí a água vai baixar, e você consegue fazer uma profundidade um pouquinho maior. Mas não é o nosso caso, a casa é simples, não é uma casa que vai ter nem um andar acima, né, vai ser uma casa térrea, bem simples mesmo. Na verdade, essa sapata, pessoal, mesmo assim, ó, com essa profundidade, com essa largura e com o concreto armado que vai ter dentro dela, que vai ter uma esteira, ela, na verdade, ela suporta até a construção de uma laje. E até a de um segundo andar, por que não? Mas aqui não é o caso, né, a gente não vai fazer um segundo andar. Vamos colocar a telha de, provavelmente, telha de aluzinco, uma telha extremamente leve, resistente, né, então é bem tranquilo. É bom sempre trabalhar com um pouquinho de dimensionamento a mais do que a menos, né, a menos a gente sabe muito bem o que acontece, né, só dá cacaca. Agora, um pouquinho de dimensionamento a mais, a gente sabe que tem a garantia, a tranquilidade de não ocorrer alguns problemas graves na estrutura da casa, estruturalmente na casa, né. Então a sapata é um pouquinho avantajada para o que vai ser feito? É, mas a gente tem a garantia que o serviço vai ser bem feito, né, bem tranquilo mesmo.